Você conhece as regras na hora de tomar um empréstimo consignado? Aquele em que o pagamento é feito com desconto em folha? Pois é, só no ano passado foram registradas mais de 27 mil reclamações relacionadas a esse tipo de operação. Muitas vezes por falta de atenção. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, alerta a importância de sempre ler o contrato para evitar fraudes. Dona Nilsa tem 72 anos e é aposentada do INSS. Ela recebe por mês um salário mínimo. Em 2010, Nilsa tomou R$ 4.800 em um empréstimo consignado para ajudar a filha. Ela confessa que não leu o contrato antes de assinar. No momento que eu não fui pegar, eu não me informei nada porque eu estava necessitando aquele dinheiro. Precisava muito, urgente. Neste ano, ao tentar quitar as parcelas, Nilsa diz que foi induzida pela atendente da financeira a contratar mais um empréstimo. Agora, tem uma nova dívida pelos próximos cinco anos. Esse eu não sei se eu pensei, eu confundi, nem sei. Só sei se eu assinei o papel. Em setembro deste ano, o INSS registrou mais de 840 mil operações de crédito consignado realizadas por aposentados e pensionistas de todo o país. Juntas, essas operações somam cerca de R$ 3 bilhões e R$ 300 milhões. De acordo com o Ministério da Previdência Social, a maior parte dos contratos foi assinada por segurados entre 60 e 69 anos de idade. As mulheres representam a maioria. E 88,44% dos empréstimos foram parcelados entre 49 e 60 meses. Somente em 2013, a Ouvidoria Geral da Previdência Social registrou mais de 27 mil reclamações relacionadas a empréstimos consignados de segurados. O INSS alerta a importância de ler o contrato e prestar atenção às regras para evitar fraudes. O empréstimo pode ser parcelado em até cinco anos. O valor de cada parcela não pode ser maior do que 30% da renda mensal. A taxa de juros limite estipulada aos beneficiários do INSS é de 2,14% no crédito consignado e de 3,06% no cartão de crédito. É proibida a cobrança do segurado de qualquer taxa de abertura de crédito. A contratação e renovação de empréstimo consignado é aceita apenas em bancos e entidades financeiras conveniadas à Previdência Social. É muito importante o beneficiário fazer uma avaliação da renda familiar. Porque depois que ele faz o contrato, ele compromete aquela renda por determinado período. E ele não pode simplesmente desistir do contrato. O contrato é um documento com validade jurídica. E ele também é obrigado a responsabilidades que estão dispostas no contrato. Em caso de descumprimento das regras no contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira está sujeita à suspensão e até ao cancelamento do convênio junto ao INSS. Para fazer qualquer tipo de reclamação, você pode ligar para a Ouvidoria Geral da Previdência Social no telefone 135. Mais informações no site www.previdência.gov.br.